Boa noite tio Chico, boa noite aí os amigos que fazem parte desse canal. Eu sou o João Alves de Serra Talhada, Pernambuco. Tio Chico, se por uma casa bajagem entrar no mercado brasileiro de uma forma mais agressiva, ao invés de ter somente concessionária, mas eles focarem também em algumas oficinas especializadas onde eles não possam montar a concessionária e dessa forma difundirem mais as motos da bajagem. Seria um caminho para poder quebrar e até mesmo mostrar novos meios e novos produtos aos consumidores brasileiros e quebrar essa lei Ferrari? O que é que você acha amigo? Um abraço, boa noite. Sim, Jô, eles teriam que fazer um esquema bem seguro aí para poder treinar, capacitar essas oficinas, fazer uma capacitação. Tem como? Eu vou explicar como é possível. Existem, eu trabalhei com capacitação, treinamento e capacitação à distância, tá? Eu digo isso porque eu produzia conteúdo de treinamento e capacitação. E aí eu fui fazer um curso em São Paulo, isso tem muitos anos, tá? E nesse curso tinham várias pessoas de empresas que tinham franquias. Eu vou dar um exemplo de uma empresa grande, uma hamburgueria grande, gigantesca, e que pessoas da área de capacitação estavam lá juntamente comigo para fazer um treinamento, um treinamento de um software específico. E esses caras, eles trabalhavam capacitando franqueados à distância para poder montar os hambúrgueres e fazer todo o esquema de, não somente montar, mas todo o esquema, como a McDonald's também. A McDonald's também faz isso, tá? Ela capacita franqueados à distância. Às vezes mandam a pessoa para poder supervisionar, mas hoje dá para fazer muita coisa à distância, capacitar pessoas à distância, tá? Então, se a Bajaj chegar com um belo plano de negócio para poder ampliar, fazer a capacitação desses pontos de venda ou de pontos autorizados de manutenção, o que quer que seja, tem como. Não é inviável, não é impossível. A tecnologia hoje favorece e permite isso. Se a Bajaj chegar com um modelo de negócio disruptivo, seguindo essa linha de franqueados, empresas ou mecânicas que têm um mínimo de ferramental comprovado, que têm uma estrutura para poder receber essas motos e vendê-las, lojas, etc. E esses mecânicos, eles tenham capacitação remota até, e a Bajaj possa mandar periodicamente técnicos, mecânicos, para poder ir nesses pontos, fazer vistoria, para dizer, e aí galera, vocês têm alguma dúvida? Isso não é inviável. Isso não é possível. Isso seria, sim, um modelo de negócio disruptivo, novo no Brasil. E tudo que é novo, a gente às vezes torce o nariz, mas é inovador. Se a Bajaj chegar com um modelo de negócio disruptivo como esse, sim, em três anos ela consegue fazer um belo estrago. Um belo estrago. Mas esse modelo de negócio, ele tem que estar muito bem amarrado, ele tem que ter também uma estrutura de pessoas técnicos, capacitados, que possam ir nesses pontos, e que eles façam um acompanhamento desses pontos de venda, pontos de manutenção, para que não fique tudo solto. Tem que ter um acompanhamento em loco da Bajaj, mas você não precisa deslocar centenas de técnicos. Você pode fazer um planejamento que, pelo menos uma dezena de técnicos, possa se distribuir aí no Brasil, e faça, sim, um grande roadmap aí para poder fazer essa vistoria, esse acompanhamento a esses novos pontos de venda e pontos de apoio técnico. Eu acho que é possível, acho que é viável, só precisa de planejamento, força de vontade, grana, dinheiro, que a Bajaj tem e ter a vontade de romper com esse modelo arcaico. Esse modelo que existe hoje aqui no Brasil é um modelo arcaico, inclusive para outros países, que isso não existe. Esse modelo nosso aqui é um modelo dos anos 70, arcaico. O Brasil, ele se fecha em si mesmo, para variar. Então, se a Bajaj... É porque a gente está botando muita expectativa na Bajaj, porque é uma das maiores marcas do mundo, tem dinheiro, os caras têm bala na agulha para chegar no Brasil e fazer um belo estrago. A gente tinha essa expectativa quando a Royal Winfield entrou no Brasil, mas a gente viu que a Royal entrou no Brasil, de início até aceitou que você levasse as motos, que a mecânica emitindo uma nota fiscal, eles aceitavam ainda manter a garantia. Isso foi lá no início. A justificativa deles, que hoje não aceita mais isso, é que eles ampliaram a rede autorizada, de verdade, mas a justificativa ainda é uma justificativa frágil. Mas eles realmente ampliaram a rede. Mas a gente tinha essa expectativa com a Royal Winfield, que acabou seguindo o modelo tradicional e arcaico aqui no Brasil. Eu espero que a gente tenha uma novidade com a Bajaj, mas... Brasil, né, cara? Tem lei Ferrari, Brasil... A pressão que a Bajaj não pode sofrer das grandes marcas, das binárias, e vai sofrer. Mas, como eu disse, tudo depende da forma que a Bajaj arreia as malas. Se ela chegar com uma montadora na Zona Franca de Manaus, vai gerar uma diferença, um diferencial. Se ela chegar com um modelo de negócio disruptivo como esse, aceitando pontos de venda, pontos de manutenção, e que esses pontos funcionem como franqueados, que tem uma capacitação à distância, como é que funcionaria isso? Só para exemplificar quem não entendeu. É AD mesmo. O cara vai lá, o mecânico, ele vai lá, abre o laptop, ele vai ter um treinamento remoto de qual é o procedimento para você regular a válvula, para você desmontar um kit de transmissão, para você abrir um motor, tudo da Bajaj, né, tudo orientado pela própria Bajaj. Essas marcas, geralmente, elas têm vídeos, tá, de treinamento. Eu digo isso porque eu já vi vídeo de treinamento da própria Royal Infield, de ajuste de válvulas da Interceptor. Eu já vi vários vídeos assim, inclusive, da Royal. Então, tem, essas marcas, elas têm isso, e por que não colocar isso no plano de negócio para treinar e capacitar esses pontos de apoio no Brasil, inclusive nos rincões do Brasil, no interiorzão. Então, pode ser um belo de um modelo aí de negócio para a Bajaj. Eu espero até que o CEO da Bajaj, o seu Valdir, ele esteja vendo esse vídeo, né, que possa até alcançá-lo. A gente fica nessa expectativa. Muitos brasileiros estão aí contando com essa disruptividade, essa disrupção aí que a Bajaj chegue no mercado brasileiro e que gere uma mudança, porque a gente está apostando muito nessa marca chegando aqui para poder brigar com as binárias, trazendo motos boas, que a gente sabe que tem, mas motos competitivas, com valor competitivo, e que tenha pontos de venda, que tenha pontos de manutenção. Então, esse modelo já é praticado com grandes marcas, com multinacionais, que trabalham com suas franquias e treinamento remoto. Ah, tio Chico, mas mecânica é diferente, não dá para treinar remoto. Quem disse? Dá sim. Hoje já tem curso de engenharia mecânica EAD. Várias empresas fora do Brasil treinam, capacitam equipes remotamente. Tá? Então, pode ser. Pode ser que isso aconteça. Vamos torcer. Só depende da Bajaja. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Tchau. Tchau.